Fala galera! Fala mundo de volta com vocês! E vamos continuar com Dragon Age 2! Na última vez eu tinha terminado uma das caçadas que eu tenho que fazer a uma companhia mercenária que está nos arredores da cidade E agora eu vou cair na outra caçada, aparentemente eu vou me jogar em uma emboscada para poder encontrar a outra companhia Essa emboscada é do como deveria ser, deixa eu ver qual a missão é essa, como deveria ser, antes de entrar nela Como deveria ser, a missão dos companheiros, leve a Aveline para encontrar a emboscada escondida Então, somente ficará clara se ela estiver presente, eu preciso reorganizar o meu grupo Então eu vou tirar, nossa pior que ela é uma fonte de dano muito grande, mas eu vou tirar a Isabela Vou dar uma olhada no que tem nas minhas anotações Pontas soltas, Rock, sei que as coisas entre nós não terminaram bem Isso estava certo, eu estava tentando sugar mais trabalho de você do que eu justificava Você pagou mais do que a sua entrada na cidade Tem sido difícil desde que nos deixou Se estiver procurando por mais trabalho e por dinheiro de verdade no seu bolso Venha me ver na cidade alta a qualquer hora, antes do pôr do sol a Tenril Tá, ela voltou a falar comigo, nice Não é que ele tinha feito, eu tenho que tentar ler primeiro O que foi? Eu pensava que havia algo de perigo ali Então, tudo bem, vocês dois Vamos lá, eu tenho que colocar a Aveline no grupo agora Então vamos de Aveline, Bethany e Anders Deixa a Isabela de fora dessa vez Ah, droga, fui pro lugar errado Mas é só pra essa missão que eu preciso da Aveline no grupo Não que a Aveline seja ruim, pelo contrário Ela é muito forte e ela está upando Então eu tenho que inclusive colocar os pontos dela Atributo principal dela é constituição e força Arma e escudo Arma e escudo Arma e escudo Tempo de recarga Ótimo isso daqui Enquanto um escudo está equipado o guerreiro ignora o dano extra dos acertos críticos Muito bom também E aí ela se torna uma linha de frente bastante eficiente Talvez haverá alguns escudo antes do grupo principal Não há nada Aveline Eu realmente preciso aumentar o meu dano Eu realmente preciso aumentar o meu dano Ah, tinha um vivo ainda Ah, é um assassino aí quando estava vindo ele Tá Bom, o meu inventário está vazio Então dessa vez não teremos problema com o inventário Nem nada do tipo Só que novamente Se tiver alguma caixa para eu saquear Eu não serei capaz Eu vou tentar também dessa vez Ativar a habilidade nova do Wonders Para ver o quão eficiente É a cura que tem nessa habilidade Eu sempre estou andando com o botão de destaque ligado Para a gente ver essas coisinhas ao longe Um anel que não traz nada Agora é Eu deveria ter armazenado o escudo do Sir Wesley Na hora que eu fui na minha casa Fiquei preso numa merda de uma armadilha Agora também não tenho como detectar as armadilhas Nossa, ele resistiu! Calhaço Eles realmente odeiam a Bethany Tinha sim, bastante gente Para ter só alguns antes da batalha principal A batalha principal pode ser bem complexa Se for ter mais gente do que isso E eles forem ainda mais fortes Em breve eu espero que o meu personagem Se torne um sicário também E aí eu vou poder roubar a vida Aí eu... Tô começando a fazer falta De ter um ladino no grupo Porque essas armadilhas estão irritando Mas aí Zélfican Pelo menos mais 3 ali Mas eu suspeito que eu serei emboscado O assassino tava invisível e morreu na área da Bethany A Bethany mesmo é muito forte Nossa, droparam a minha estamina De alguma forma eu acho nessa Que ela dropou mais rápido do que eu esperava Eu sei que ela não é lá essas coisas Mas... Não era pra ser tão bosta assim também Aqui não temos nada É só pra não deixar a loot pra trás Que eu tô fazendo essa investigação Maravilha Nossa, sobrou alguma coisa aqui Pra cá Tem esse e esse Então tem dois caminhos a seguir aqui Eu vi que tem uma emboscada pra lá Deixa eu subir aqui Primeiro talvez É Vai ter um caminho curto Deve ter só alguma coisinha escondida Lembrar a regra dos três passos Às vezes é importante De fato só tinha alguma coisinha escondida Sempre dá três passos a mais Quando você tá na dúvida da direção Que às vezes esses três passos Te mostra que não era o caminho principal E que era só um lugarzinho secundário Pra você explorar E que você deveria ir lá primeiro mesmo Temos mais cinco ali Tá, isso aqui é o principal Então vai ter alguém forte É isso já é E aí Enquanto estiverem batendo em mim, na verdade, tá muito suave. Enquanto isso a Bethany vai explodindo o mundo, mano. O foda é que agora eu já entendi que pra usar o meu dash inicial eu tenho que desviar de todos os obstáculos. Aí eu tenho que dar umas voltinhas. Era isso, aparentemente. Beleza, Belin. Eu só vou internet explorar esse mapa com ela, aparentemente nem tem muito o que eu explorar. E aí eu já aproveito e passo novamente na minha casa. Acho que eu vou entregar essa... Inclusive. Já que eu vou na cidade mesmo, eu entrego essa missão. Eu recruto novamente a Isabela e a gente vai pra próxima área. Porque essa missão foi bem facinha, bem rapidinha. Aqui que eu entrego a missão da Belin. Aí talvez ela fique comigo de forma permanente também. Porque até agora ela só tinha se juntado ao grupo pra fazer essa missão. Por mais que eu goste dela, acho que ela é um personagem forte. Acho que o fato de eu estar como um guerreiro de linha de frente tipo roubou a hora mais pra Isabela ficar na equipe. Não sei onde eu gostaria de estar. Um símbolo da Guarda de Porco, que eu não tinha visto. Beleza. Eu não sei como eles fazem isso de onde você está, senhora guarda, mas eu decido a patrolar, não você e suas famílias. Você pode ter sido colocado por lieutenant no seu primeiro ano, mas eu não terá show-off na minha comandante. Eu tenho que ter feito a minha própria pessoa. Acho que ele não gostou da gente ter matado os bandidos, não. Porque ela vai sair da guarda. Que cara é um cara caro. Eu não tenho que gostar dele, mas ele pode, pelo menos, ouvir. Bandidos são mortos, isso é tudo que deveria importar. A Belin é meio dramática também, ela é meio tensa. De quem era essa patrulha? Talvez, então, pra... Pra essa missão, talvez a Aveline tenha que ficar por mais tempo. Escala de serviço. Eu soube-te por esclarecer aquele embusho na outra noite. Escreve-me um problema de problemas. Brennan, essa rota era sua? Hum... Ela era. Uma patrulha só. Eu teria sido morta, por certeza. Você estava sozinha? Um guarda solano não é muito de uma patrulha. Não deveria ser. Essa rota estava esclarecida por semanas. O primeiro som de uma coisa foi sua grande luta. O capitão me reassigiu depois que ele ouviu o que você fez. E eu passei o satchel para o Donnick para sua patrulha hoje. O satchel? Pai e ordem. O capitão nos envolveu as entregas para o outpost. Hã... Ou seja, tem dinheiro. O satchel para aquela noite foi pesado, mas... De qualquer forma, obrigado novamente, Aveline. Você é um bom. Eles estavam sendo usados de mulas. Então, o satchel fica pesado no mesmo dia em que descobrimos um embusho. Isso pode colocar ainda mais problemas. Eu gosto muito da Aveline. Será que seus colegas estão sendo enganados? Eu acredito que tem uma luta perfeitamente razoável que explica por que seu capitão arrangiu isso. Eu estaria disposto de ouvir, mas não enquanto um guarda pode estar passando em uma caixa. O Brennan disse a Donnick. Um bom homem. Donnick, Donnick. Eu tenho a sua rota. Uma noite de passeio em Lowtown. Vamos fazer certeza que sua patrulha está aqui. Tá, então agora vai ser dentro da cidade. Então eu posso recrutar a Aveline depois. Mas eu tenho alguma outra coisa aqui com a guarda de justiça. Eu acho que você deixou isso de sair de você. Você encontrou isso? Eu não sei o que dizer. Eu não lembro o que eu deixei para ela. Foi algum dos itens que... Eu lembro que eu peguei algum item. Isso eu me lembro, mas eu não lembro qual era. É um dos motivos que eu estou fazendo as missões e entregando elas de imediato. É para não perder as coedas. Porque eu fiz duas ou três de uma vez. E aí eu acabei perdendo o fio da meada da história que eu estava. E eu prefiro não perdê-lo. Deixa eu trocar a Aveline agora. Eu vou voltar para fora da cidade. Depois eu faço a missão da guarda. E aí agora... Aqui tem um monte. Então eu não sei como é que eu vou fazer. Tem pelo menos cinco missões aqui no Vale Rompido. Não é no Vale Rompido que vai estar aquela mulher que a Planet pediu para eu entregar um bagulho logo no início. E valeu, meu Deus. Eu sei que eu só estou gravando e eu esqueço de desativar isso e você não vai ver. Mas muito obrigado pelo follow. Dá-te alguém aqui. Um mercenário da Companhia Plint. Tá, já é a Companhia Plint aqui. Quando eles tomam o Fragilizar é muito fácil de matar eles. Eu achei que a Isabela era o... Opa, pera. É a Isabela que sofreu o dano, é a Isabela. A Isabela faz sentido sobre a dano. Na hora que eu vi a Isabela chegando aqui que ela é o outro mercenário. Eu dei um ataque em área. Curraça da Companhia Plint. Que serve para ele também. Restrição Rock, obviamente. Aparentemente eu só posso trocar a armadura do Rock. É um peitoral super raro, mas não é de força. Não entendo. Ai, tudo bem. Eu já desisti de entender porque eu não posso trocar certos itens dos personagens. Eu vou só aceitar que dói menos, apesar de eu continuar não gostando. Bom, por mais que eu esteja com a missão dever, que é essa da Companhia Plint marcada. Existem outras missões que eu preciso fazer nessa área. Essa área vai ser provavelmente bastante extensa de se explorar. Recurso de fabricação. Já temos alguns caçadores. Ah, aquele Deilish que eu liberei para caçar o lobisomem. Ah, é um acampamento. Do que você me chamou? Tá, Deilish são eles. Então, o que é que? Eu não quero problemas. É, é aqui mesmo. Essa é a missão da Flare. E eles estão bem equipados para serem... Os Deilish geralmente não tem um equipamento tão pesado, não. É mais igual o dela. Você está olhando já, filha. Está bom. Ah, oi? Ah, tá, do negócio. Você estava me esperando? O seu guarda disse que você me falou. Como você sabia que eu estava vindo? Eu escutei. Ao vento, aos cães, como os atores fazem. Às minhas sonhas. Eu assisti as estrelas. Por que trazeram a amuleta até aqui? Você é o líder desses Deilish? Por que a doutora me disse para trazer esse amuleto para você? Eu sou a guarda desse clã. É a minha tarefa de guiar as minhas pessoas e de garantir que os antigos não se esqueçam. Ah, é assim que ela chama a Flemmer? Asha Belenar. Ah, o que é esse amuleto? É um amuleto mágico ou alguma coisa? É, eu estava curioso com isso também. Uma promessa, filho. Uma promessa? Tá, isso tem a ver com o flagelo. Sempre culpa as minhas promessas. Já que ela falou que promessas seriam importantes, seriam cumpridas? Em retornado, eu concluí para trazer para você. Eu honro você por virar comigo. Mas eu tenho medo que sua parte não está feita ainda. O amuleto deve ser levado para um altar no topo da montanha e entregue um Deilish Rite para o descanso. Então, retornem o amuleto para mim. Faz isso e sua moça será repagada. Você vai me ensinar esse Rite para o descanso? Droga, vou ter que tirar alguém da equipe de novo. E, quando ele estiver completo, eu tenho que pedir que você tenha ela com você quando você irá. Tá, mais um companheiro. Quem você está enviando? Primeiro de que? Você vai chamar ela minha aprentice ou heir. Tá, Meryl. Meryl teria levado meu lugar como guarda. Mas ela tem escolhido um novo caminho. Quer ver se é aquela caçadora que eu encontrei lá com o lobisomem? Estranho. Realmente estranho. Tá. Se ela quer, qual quer? Darath Shirath. E vamos ter mais missões aqui. Já falo com você. Temos várias partes da lore do jogo aqui. Mestre artesão do clã. Faça seu negócio aqui rápido. Tá, eles fazem bastante arcos. O que faz todo sentido. Eu ainda gosto mais de dano de espírito. E a diferença é meio pequena pra valer a pena. Todos os itens aqui são restritos. São restritos. Eu realmente não gostei dessa parte que é restrito. Mas tudo bem. Dano elétrico. Não vale a pena. Eu acho que esse cinto até que vale. Eu acho que 3% já tá começando a ser válido pra mim. 3% já deve estar o quê? Em 7 de dano. Vou manter por enquanto. Não, não, eu te assuro. Mapa de Kerrkwal. Tá, e é parte de uma missão. Que se chama o Mapa de Kerrkwal. Foi ativado na hora que eu peguei o Mapa de Kerrkwal. Quer explicar alguma coisa? Nossa, eu gostei do escudo dele. Força de ficar tão perto dessa cidade de Shemlin. Eu vi minha parte de fora de fora passarem o nosso campo. Tem algo que você precisou? Você é especialista? Olha que da hora isso que você fez. Um esclarecedor de Dalish faz muitas coisas. Nós criamos armas, armazenamento, qualquer coisa que o nosso clã tem necessário. E é isso. Eu não preciso de nada agora. Claro que isso. Talvez mais pra frente possa ter uma missão que ele me dê algo específico. Já já eu ativo aquela missão que tem lá. Deixa eu pegar mais códices aqui, porque depois eu lerei todos esses códices. Terra. Ah, whatever. Só tomei a meia opção. E você é psil, Sam. Ah, meia trança. Sim, sim. Encontrei na parte anterior que eu tava. Parece que é pro outro lado. Subindo a montanha. Faz todo sentido ser pro outro lado. Aí depois eu devo ter que ir pra lá. Vamos subir a montanha e ver quem talvez será a minha nova companhia. Eu vou começar primeiro a não-humana que eu recuo. Ah, não. Tem um anão, tem um anão, tem um anão. Tem o Vard. Tá, ela é uma maga também. Ela é estranha. Simpática. Gostei dela, gostei dela. Por que você vai deixar o seu clã? Tá, beleza. O que foi? Eu vou deixar, por isso que eu não vou fazer outra questão. O que foi isso que você tava fazendo? Hum, qual é o problema? É, os humanos e os elfos não tem uma boa relação. Será que é o Duncan? Ela? Será que é a que eu não recrutei da DLC do 1? Porque, se eu não me engano, tinha uma que eu podia recrutar da DLC do 1 que eu não recrutei. Eu realmente preciso refazer o jogo 1. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Hawke. Feliz de me fazer sua acquaintance, Meryl. Obrigada. Estou com medo de eu não estar muito experimente com o seu tipo. O guarda disse que você veio de Ferelden. Eu passei a maioria das minhas horas. Eu estou tentando lembrar quem é a... Porque eu já joguei a DLC, eu estou tentando lembrar quem é a da primeira DLC. Você está aqui há três marchas longas? Eu não estou aqui há tanto tempo, não. Poderia ser pior. De fato, é melhor que eu estou. Eu gostei do frio e do dourado. O Kirkwall não é suficiente para mim. Mas, hey, não tem o Darkspawn. O Elden não era tão brão. O Dourado e o Mac dão a sua chave. Nós devemos ir. A sua tarefa é para a Asha Belenar. Não é bom fazer ela esperar. Estou pronto para ir. Acabei de terminar com esse. Tá, ela não vem? Tá, ela vem com um complemento. Então eu estarei com um grupo maior Eu acho que isso quer dizer que os combates serão bem tensos Eu acho que você é um mago, eu acho que você é um mago O Keeper não mencionou que você era um mago Todos os Keepers conhecem um pouco da mágica As histórias nos dizem que todos os Elfes de uma vez tinham o dono Mas como os Elfes foram magos, foi perdido É o trabalho do Keeper de lembrar, de restaurar o que era Muito parecido com a coisa que a gente escutou dos Atran no primeiro E os Demônios? Igual basicamente os Humanos E os Templários? O que a Chantry sabe sobre os Magos? Oh, eles sabem O Keeper Marathari me disse que foi uma das razões que nunca chegamos em casa Ela era a Keeper que eu recrutei por último no jogo Só que eu esqueci o nome dela Só que ela tinha sido banida do clã dela Será que é dela que eles estão falando? Eu me esqueci do nome dela agora Muito forte Minha clã está agora em mais de perigo Por ter perdido a nossa Hala Você vai para Kirkwall Você será um apóstolo em uma cidade cheia de Templários Eu sei Mas se eu não ir para Kirkwall, eu estaria em casa Um Elfes de solitário é fácil prever para qualquer pessoa Na cidade, eu posso ficar perdida na população Ela tem um bom ponto Tá bom Obrigado pela ajuda Eu gostei muito da Mary Achei muito da hora a personalidade dela Tá Pelo visto ainda teremos alguns a enfrentar Mas como essa daqui que eu estou fazendo já é a missão da Flamet Eu já espero que seja uma missão mais difícil mesmo Quando eles estão fragilizados o meu dano é muito difícil Eu acho que eles dão conta daqueles dois lá Eu tenho mais chance de apanhar do que eles Tão fortes que eles são Aquela que eu tenho espaço Ah, eu tenho mais de um ato Para utilizar enquanto ele estava fragilizado Por mais que eu tenha reduzido já o cooldown da habilidade Não adianta E aparentemente teremos uma série de enfrentamentos Agora subindo isso aqui pelo visto Eu preciso de fazer um exercício Cofrever finalmente encontrou alguém a ter que você e o outro Sim Então já terminou o seu ato Passa rapidamente, humano. Nós não podemos ser ridos desse um pouco mais rápido. Oh, isso é estranho. Ninguém mais acha que isso é estranho? Como é que nós... Eu fiz minha escolha. E eu vou salvar o nosso clã, o que você acha. Nada. Só ignorância. Nós devemos ir. Mas eu acho que eles não escolheriam uma meia humana pra... Eu nem sei, na verdade, se existem meia humanos no Dragon Age. Um flamengo bloqueou o caminho. Há uma cave que nos levar ao outro lado. Se você não tivesse falado, eu não teria percebido que ele tinha uma pilha de rocha bloqueando o caminho. Vamos entrar na passagem e aqui a gente vai ter problema, com certeza. Ah, eu nunca vi. Eu gosto do David. Está tudo bem com você? É, eu estou preocupado com ela. Mesmo se as pessoas não apreciam meus esforços, eu tenho que ver isso. Vamos. A Shabella Nahr não é conhecida por sua paciência. Tá, aparentemente a plena... é bem famosa com essa galera. Tá, então é pra cá. Tá, deixa eu ver que tipo... Eu imaginei que seria um aranjo. Tá, de boa, vai. Tem, como eu tenho um... Um Extra. Hum! Você usou a explosão mental ainda, Anders? Não eram muito fortes, mas pelo visto vamos ter bastante problema dentro dessa caverna pra lançar uma quest da Flemeth que eu imaginava já, por mais que ainda nem sequer seja minha com essa principal, porque eu preciso de mais dinheiro ainda pra chegar na missão principal. Só que de toda forma, galera, eu vou ficar por aqui no dia de hoje porque eu sinto que essa caverna não será um ponto fácil, como eu já disse antes, tem muitas missões nessa parte. Já fizemos uma missão com a Aveline também, apesar de ainda ter uma continuação da missão da Aveline, e aí depois a gente volta pra ver o que vai acontecer com o Donick, que é o cara da Aveline lá, que a gente vai ter que ver se eu consegui terminar essa parte mais. Mas por hoje vai ser isso. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima! Aveline 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 Aveline